O maior desejo do brasileiro, depois de uma casa própria, é empreender. Esse país está mudando, esse país tem jeito. O G4 acredita em um Brasil mais empreendedor. Fala, turma, estamos aqui no palco desse que vai ser o maior evento de empreendedorismo que esse país já viu. Olha a magnitude disso aqui. 9 mil cadeiras em 3 pavilhões aqui na São Paulo Expo, que é o maior centro de eventos da América Latina. E mais umas 10, 11 mil pessoas online acompanhando o G4 Valley. Isso aqui, turma, é onde as grandes mentes empreendedoras se encontram. Esse é o nosso presente para o Brasil. É a nossa declaração de amor a esse país tão empreendedor que há 12, 15 anos atrás tinha como grande objetivo conseguir um emprego público. Hoje, isso não está nem no top 10 da prioridade do brasileiro. O brasileiro quer empreender. Vem com a gente, acompanha esse evento aqui durante o dia que vai ser espetacular. Bom dia, turma. Ah, começando aqui o primeiro dia do G4 Valley. E, obviamente, eu sempre começo com a minha rotina aqui, né? Que é tomando a minha creatina, os meus suplementos. E, geralmente, eu tomo essa creatina, né? Da Plant Power, que pra mim é a melhor do mercado. E tomo uma betalanina e um pré-treino. Os dias que eu estou muito cansado, eu tomo um ultracococci. Só que hoje eu acho que eu vou em um expressinho mesmo. Acho que é o seguinte, não importa qual que é a tua rotina, né? Se você trabalha e precisa usar o teu cérebro, creatina é um suplemento pra você. Hoje eu acordei 5 e pouca da manhã, dei uma revisada na minha aula no Valley. Respondi uns e-mails, umas mensagens. E, pô, agora vamos fazer um treinão. Ali na minha preparação física, geralmente a minha rotina é um dia eu treino Jiu-Jitsu. Outro dia eu faço preparação física. Hoje eu vou fazer um treino de pé. Só pra dificultar um pouquinho mais a vida, né? E hoje, ainda tem um negócio bacana. Hoje a gente vai encontrar com dois Navy Seals. Um deles, o Robert O'Neill, que é o cara que matou o Bin Laden. Ele tá aqui conosco pra poder falar no G4 Valley domingo. E eu sugeri pra esses caras da gente ir na Arma Light, turma, pra poder fazer um treino com eles, tá? Você pode botar pra vender. Fala turma, eu tô aqui no palco do G4 Valley. Esse que é o maior evento de empreendedorismo da história do país. Galera, a gente tá aqui na base Arma Light, que é do Zé Skin Cariol, esse amigão empreendedor. Que, cara, vendeu a Skin Cariol pra Heineken lá atrás. E aí hoje empreende em vários setores, desde imobiliário, nos Estados Unidos. Inclusive comprou a Arma Light, que é fabricante de armas. Mas que fabricou, por exemplo, o rifle que o sniper americano usou. Aquele rifle que vocês viram no filme do sniper americano. Mark Miller, né? Foi fabricado por esse cara, né, Zé? Como é que foi essa decisão, mano? De sair do mundo de cervejaria e entrar pro mundo das armas? Eu sempre gostei de armas, sempre tive envolvido de uma forma ou outra no tiro. Sempre muita prática, né, pro treino, pra segurança, inclusive. E achei que fosse fazer cerveja pro resto da vida e as coisas acabam mudando. E aí quando eu saí do mundo da cerveja, eu acabei estudando um pouco mais. Seja no Brasil ou no mundo, sobre o mundo de armas. E tive a oportunidade de estar no SHOT Show. Conheci uma empresa, né, uma holding que chama Strategic Army Corps. Que tem essas marcas embaixo. Eles estavam procurando um investidor. Eu consegui entrar com 30% primeiro da companhia, investi 30% no negócio. Comecei a conhecer sobre o business. E era um grupo de investidores que queriam sair. Eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho de ficar. Você deu a secundária pra eles? Exatamente. Aí nasci, era no início de 2016, quando eu me tornei sócio. E no final de 16, eu comprei 100% da companhia. Todo mundo fala automatic rifle, assault rifle. Mas o AR é de Armalite Rifle. Que foi a empresa que inventou a plataforma do AR15 Prozessor. A patente era da Armalite até cair? A patente era da Armalite. Antes de cair, na época, o Eugene Stoner, o inventor da plataforma, vendeu o nome AR15 pra Colt. É por isso que só a Colt usa o nome AR15. A gente tem os M15 e os famosos AR10 que foram desenvolvidos pela Armalite. Entendi. Olha que bacana. Um brasileiro chegou nos Estados Unidos e comprou a companhia que inventou a plataforma mais usada militarmente do mundo, que é a AR15. Então, proporcionalmente isso que o Zé fez, gente, pro mundo das armas, né, é o que o 3G fez no mundo da cerveja comprando a Budweiser. Então, o Zé é um grande empreendedor brasileiro, um orgulho, e um cara que é o prazer de chamar de amigo. Parabéns, Zé. O que é isso, Breno? O que é isso? O que é isso? Tendo pessoas como você que estão no campo, tomando decisões difíceis e ensinando nossas líderes como tomar decisões difíceis difíceis, em um ambiente de pressões e tudo. Espero que vocês possam fazer isso no sábado. Estamos prontos para ver isso. Estou pronto. Eu tenho. Vamos comigo, Breno. Super cool, né? Ele trabalha sério, Zé. Tem vagabundo na empresa não. Tem vagabundo na empresa não. Galera, terminamos aqui, então, o treino com os Navy Seals, com a Vânia e com o Zé. A gente volta para o nosso Red Quarter, lá na Berrine. Pousa lá, eu troco de roupa correndo e... Bum! Partiu de quatro velas, que agora às quatro eu vou estar no palco, batendo papo com o Easton Lake. Vamos gravar! Eu diria que 90% dos empreendedores, eles param aqui, no nível 2. E é só você pegar estatisticamente, né? Dos 22 milhões de CNPJs brasileiros, menos de 2 milhões faturam acima de 5 milhões de reais por ano. Por quê? Porque ele para, né? Ele não consegue, de fato, desenvolver outras pessoas, desenvolver um time. Então, eu nunca vou me escalar como gestor. Por consequência, eu nunca vou crescer o meu negócio. Já o empreendedor nível 3, a liderança nível 3, que é o que o Collins vai chamar de gestor competente, ele organiza time, organiza recurso, define meta, sabe gerenciar e criar processos, consegue entregar resultados consistentes. Esse já é um grande diferente de todo o resto. Ele já está tranquilamente no top 10%. Esse sim vai conseguir fazer uma companhia que fatura acima de 5 milhões de reais. Levanta a mão, por favor, quem vai faturar acima de 5 milhões de reais esse ano. Excelente, turma. Puta merda, que audiência qualificada, hein? Vocês entendem que vocês são a minoria da minoria da minoria do Brasil? Vocês entendem o nível de qualificação que tem aqui hoje nesse evento? 9 mil empreendedores, onde a maioria fatura acima de 5 mil reais. Eu duvido que tenha algum evento nessa magnitude que junte tanta gente qualificada. Fica a dica pra você durante o almoço, trocar cartão, conversar com a turma. Cara, qual que é o teu segmento? O que você faz? Qual que é a tua margem? Como é que está na tua região lá? Quando eu encontro outros empreendedores, a minha conversa é sempre essa. Cara, qual que é o setor que você está? Qual que é a margem que vocês têm lá? O que você tem feito aí? Você acha que tem espaço pra ter ganho de margem? Qual que são os seus projetos? Você está mirando quanto ano que vem? Porque eu vou aprendendo, né? E eu sou muito agraciado por Deus, porque eu trabalho em uma companhia onde a gente tem mais de 55 mil empresas como clientes, né? Eu, pessoalmente, mentorei mais de 5 mil empreendedores nos últimos 5 anos de companhia. Então eu aprendo demais com esses empreendedores, porque no processo de mentoria, ele é uma troca, tá? Parece que é só eu que estou doando ali, mas não é. É uma troca, porque o empreendedor também está me passando informação, o empreendedor está me falando de dores, o empreendedor está me provocando pra responder perguntas que eu não tenho informação e que eu vou buscar, e aí que eu paro pra pensar, e aí dentro do racional eu falo, opa, destravou uma chavinha aqui, eu não vi esse mercado dessa forma. De primeiro dia, hein? É só um terço, hein? A real é que hoje era só a amostra grátis. Vocês não têm noção do que a gente tem preparado pra vocês. Amanhã, logo cedo, existe o cara que ele construiu do zero uma companhia que vale hoje quase 53 bilhões de reais. 2 bilhões de lucro. Essa companhia, ela fez história, fazendo o seu IPO ali no meio da pandemia, indo pra Nasdaq e levando mais uma vez o nome do Brasil como a referência em mercado financeiro. Esse empreendedor, ele democratizou o investimento no Brasil, ele desafiou o status quo, desafiando os bancos e falando que sim, o brasileiro deve e pode ser investidor, ter disciplina financeira e construir um dos maiores impérios da história do Brasil. Esse é o Guilherme Benchimol, meu mentor, meu amigo, que vai estar aqui amanhã com vocês, às 10 da manhã, galera. Com um painel junto com o Alfredo. E, cara, pra mim, que conheço o Guilherme há muitos anos e já comecei muitas vezes com o Guilherme profundamente, tinha coisa nova. Então, imagina que ele não vai trazer aqui pra uma audiência de 9 mil pessoas. E esse é só o começo, porque eu prometo. Se vocês curtiram a minha aula hoje, obrigado pelos feedbacks ali, achei muito carinhoso da parte de vocês no Instagram, vocês não têm noção do que eu preparei pra vocês amanhã. amanhã eu vou dar a melhor aula da minha vida. E foi basicamente a compilação desses aprendizados que eu tive, ficando quase um mês ali na Europa e visitando alguns negócios que têm 200, 300 anos de idade e conversando com essas gerações que hoje assumiram o negócio e tentando fazer uma tradução daquilo que eu aprendi em pilares. E eu vou entregar pra vocês aqui um conjunto de poucos pilares e se vocês aplicaram o negócio de vocês, eu garanto, vocês saem daqui com um plano claro do que fazer com o negócio de vocês em 2025. Então, vocês viram o que foi o G4 Valley hoje? E hoje é só um terço. Os dois terços começam amanhã e vai ser online. Então é o seguinte, você que tá me assistindo vai ter a chance de amanhã assistir a melhor aula da minha vida. assistir um homem que construiu um negócio de 52 bilhões de reais e que vai passar pra você quais são os fatores que levaram ele a construir esse negócio de sucesso. Se você quiser por 100 reais assistir o G4 Valley, clica nesse link aqui porque é amanhã que começa, de fato, a melhor parte do G4 Valley. 100 reais. E se você ficar conosco até domingo, eu ainda devolvo o seu dinheiro. Beijo a vocês. Até amanhã, hein?